Ah, né? Já tá tudo planejado. Se eu conseguisse me maquiar, sim. Mas não. Peraí, eu te ajudo. Vem, deixa eu ver. Mas eu quero que fique igual a da foto. Tá bem. Igual? Igual. Vai ficar tão parecida quanto o vídeo da Mara e da Daisy. Ai, nem me fale disso. Eu tô super nervosa com esse assunto. Espero que o nosso plano funcione. O que você acha? Que por trás do hacker tá o likes? Ou que é tudo culpa da Carmen, que é uma infiltrada? O que você acha? Na verdade, eu não sei. Não sei, mas vamos descobrir logo, logo. Né? Eu acho que se copiarem a ideia que mandamos pelo chat, a do vídeo do Pietro e do Manuel, quer dizer que o likes nos haqueou. É. Né? Mas se roubarem a ideia que nós contamos pra Carmen, aí é tudo culpa dela. É, mas é uma pena não fazermos o vídeo, porque era uma ótima ideia. É, né? Eu tinha adorado. É, uma pena. Olha, pra mim ficou igual. Amiga, adorei! Eu sou genial, eu sei. É, você é genial. Deveria ser maquiadora, viu? Bom, vamos que eu quero mostrar essa maquiagem pra todo mundo. Que ótima ideia, Kiara. Agora sim, agora sim, Devera. Agora sim, você vai perder. Dessa vez, você não... Desculpa! Desculpa, desculpa! Não, 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 não. Não é possível. O que foi? Eu tava prestes a ganhar desse gamer horrível pela primeira vez. E perdi o controle do jogo. Ele ganhou de mim de novo. Oi, foi mal, eu não te vi. Eu tava dançando e eu não te vi. Ai, é que me dá um ódio. Quem? Eu? Não, você não. Dê fera. Bom, você também, um pouquinho, por ter me feito perder. Ai, bom, não me faz sentir assim, culpada. Fora que você tem uma oportunidade pra desafiá-lo, né? Não desiste, vai? Claro que não vou desistir. Duende 160 não para até alcançar seu objetivo. É isso aí, é assim que eu gosto. Bom, afinal, eu nunca te perguntei por que você escolheu Duende 160 como nickname. Porque Pixie, na mitologia celta, é a Duende. Por isso. E o 160? É o meu coeficiente intelectual, óbvio. Hum, é claro. Eu devia ter imaginado. Bom, eu vou nessa, assim você destrói o De Fera de uma vez por todas. Obrigada. Você consegue. E você, cuidado por onde anda, Daisy. Outra vez. Pronto. Todas as contas do mês estão anotadas. Sabe no que gastamos mais? E o que? Gás. Se quiser, eu faço tudo no micro-ondas. Você não vai gostar, vai ficar tudo mole, sem gosto. Não, não. Continua assim, é melhor. Olha a qualidade incrível das verduras que eu comprei no mercado. Olha essa abóbora. É uma obra de arte. Bom, pra mim, se não virar uma carruagem que nem no conto, não me surpreendemos. Não, eu tô falando sério. Tem que colocar num pedestal. Que foi a abóbora? Eu acho que me apaixonei. E por falar em se apaixonar, pesado o lance da Bia com o Manuel, né? É. É, eu falei com o Manuel, tentei convencê-lo de continuar lutando pelo relacionamento.